Oi lindezas, se vocês pensam em ter cabelos saudáveis com crescimento saudável, vocês estão no vídeo certo. Aqui o shampoo caseiro de crescimento e fortalecimento capilar ajudará no desenvolvimento natural dos seus fios. E se de repente as suas madeixas estiverem precisando de tratamentos específicos, aqui eu tenho uma coleção de produtinhos. Vai ficar de fora dessa? Não? Então já garanta o seu produto. Seu cabelo está passando por algum processo difícil e você já não sabe mais o que fazer para resolver a situação das suas madeixas, então deixe aqui nos comentários qual é o problema de seus cabelos, solicite o seu produtinho que eu estarei preparando de acordo com a situação que as suas madeixas estão vivendo. E como resposta vocês terão resultados incríveis, pois os produtos contêm ativos naturais que proporcionam fortaleza, brilho, maciez, hidratação, nutrição, reconstrução, estímulo de crescimento e fortalecimento das madeixas desde a raiz até as pontas dos seus cabelos. Espero que vocês não fiquem de fora desta. Aproveite a promoção, que é por tempo limitado. Quer ter cabelos com esse brilho, balanço, alinhado, maleável, um cabelo saudável e cheio de vida? Então você não pode deixar de não adquirir o seu produtinho, porque são esses produtos que deixam os meus cabelos simplesmente maravilhosos. E se os seus cabelos estão precisando desses tratamentos, meus amores, o investimento que vocês irão fazer irá valer cada centavo e suas madeixas irão agradecer. Não fique de fora, peça já o seu agora aqui nos comentários que eu estarei providenciando e enviando pra você. Para ter cabelo saudável, não precisa investir tanto. Os produtos são baratinhos, com ativos naturais e que fazem toda a diferença em nossos cabelos. Produtos sem químicas e que os cabelos irão agradecer porque receberão os ativos com mais facilidade, fazendo todo um tratamento necessário e esperado. Produtos sem químicas e que os seus cabelos irão agradecer para você.